Música Oi cara de boi, essa sou eu, quer dizer, ainda não é eu, mas daqui a pouco vai ser eu, porque a quarentena tá me afetando gente Comenta aqui embaixo o que a quarentena tá fazendo com você ou o que você tá fazendo na quarentena Porque eu tô tão entediada que eu vou pintar uma laranja Não vou só pintar porque eu sou uma pessoa sorridente como vocês podem ver Então primeiro eu vou fazer um belo de um sorriso Ai meu Deus Então vamos lá, eu comprei isso, nem é uma laranja eu acho, acho que é uma toranja, porque eu fui tentar comer depois E é muito amargo, então eu acho que é Aí eu fui lá e com uma caneta eu desenhei um sorriso ali, num ponto estratégico E depois eu limpei com a faca, tirando a primeira camada, deixando só o branquinho Bom, o máximo que eu consegui Ah, eu tenho umas partes amarelas no dente também, então vai ficar tudo igual Depois que eu fiz essa primeira limpa, eu abri aquela primeira parte que é onde vocês conseguem ver a divisão de dente de cima E dente de baixo, dente de cima, dente de abarro E aí eu fui tirando minha faca, nossa senhora Eu comprei pro meu curso, nunca usei, porque a dente entrou em quarentena E agora ela já perdeu até o fio, não presta mais Bom, depois ali no meio, meio que no meio, né, porque eu sou meio vesga, daí eu fiz errado Mas eu fui lá e puxei pra cima e pra baixo pra ficar o riso, é, como é que fala? Próximo, mudou E abri aquela parte arredondada lá perto da boca pra fazer a gengiva, sabe? Qual é? São vários dentões Se fosse pra fazer igual, ia ter que fazer o dente de baixo tudo torto, né, mãe? Mas tudo bem Hoje eu acordei um pouco cheia de poros, então eu vou passar um primer Ô, vocês podem tá me julgando aí, falando Ah, meu Deus do céu, tá desperdiçando maquiagem Mas ó, vou te contar, essa é uma ótima maneira de você praticar a sua maquiagem Pois é, é tipo um face chart, um orange chart Com certeza seria uma maquiadora melhor depois disso Bom, ali no meio, eu tentei fazer a sombra de um nariz E foi a parte mais difícil da maquiagem pra mim Porque é aquele momento onde você dá o primeiro passo e fica Eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei o que eu tô fazendo E aí eu fui lá e coloquei um corretivo escuro ali no canto da laranja Pra fazer aquela entradinha do maxilar, sabe? A bichectomia Só que eu tive que cuidar nessa hora de bater a esponjinha Porque ele começou a tirar um pouco da base da laranja E ficou aparecendo a pele laranja dela É, eu acho que isso acontece comigo na vida também Bom, primeiro eu fiz um delineado lá E aí depois não deu certo Porque eu fui colocar os meus fochiços E não coube, então eu fiz o inverso Eu limpei, passei um demaquilante Comecei tudo de novo Pois é, não esquece tudo que eu falei até agora Volta E aí eu coloquei os cílios pochiços na laranja já Porque eu vou usar ele como medida pro olho, entendeu? E daí eu já consigo posicionar ele E já consigo fazer o desenho do nariz Isso facilitou muito a minha vida Então eu desci, dei uma arredondadinha no nariz ali embaixo Eu fiz aquela bolinha do nariz Oh meu Deus, eu esqueci do meu piercing Caramba, que idiota, Kimberly, meu Deus Enfim, eu tinha tirado pra limpar É, foi isso que eu fiz Então eu desenhei ali também um côncavo Depois eu fiz a sobrancelha E foi bem difícil fazer isso Eu confesso porque Ela é bem porosa e dura Então não vai penetrando a maquiagem certinho Daí fica parecendo que tem umas falhas Por mais que você tente desenhar certo Eu acho que é por isso que fica mais bonito em maçã Eu acho que a próxima vez eu vou transformar uma maçã em mim Talvez fique melhorzinho Eu acho que é tipo Kim pré-roacutan e Kim pós-roacutan Meu Deus É, quarentena né gente Bom, fiz de novo lá o meu côncavo Só que eu acho que dessa vez eu exagerei um pouco ali Aí que vocês podem ver bem que começou a sair a base né Que ódio Mas tudo bem, é o que temos, é o que temos Passei um corretivo embaixo dos olhos E a minha sombra eu vou usar um azul né Porque hoje eu não tô pra brincadeira não Hoje eu vou comprar aquele pão na esquina lá Vai ser poderosa Gente, falando em comprar pão Todo dia quando eu termino de gravar Todo dia não, é quase todo dia né Terminei de gravar por volta de umas 6 horas da tarde Assim, aí vou eu e a Ju caminhando até a padaria Porque a única coisa que a gente pode fazer da vida É comprar pão, senão a gente não tem o que comer em casa E aí, a gente vai lá e eu nunca entro né Eu fico com o dobro do lado de fora E como eu terminei de gravar Eu sempre vou lá com as maquiagens mais aleatórias do mundo A mulher deve achar que eu sou maluca, surtada Boa, o negócio rolou ali Enquanto eu falava da minha vida pra vocês Rolou e eu fui fazendo né A maquiagem Já colei meus cílios pochiços com colinha de cílios Já fiz a minha sombra, já fiz um delineadinho Um glitter no canto, senão não sou eu Um batonzinho Hoje eu tô pro crime, hoje eu tô pra boca tudo, olho tudo Então eu vou passar um batom bem marronzinho ali ó Lindo, glamuroso, nossa Chique demais E essa parte foi a última, eu acho que terminei E ficou idêntico, olha isso cara Olha essa comparação Eu e a laranja Meu Deus, eu não vejo diferença Não vejo, eu acho que só a maquiagem mesmo Que eu tava um pouquinho mais básica E essa laranja gente, eu botei na sacada de casa Pra assustar os bandidos Eu amo você laranja Eu também te amo Ah meu Deus, um beijo Dá like nesse vídeo Tchau Ah gente, calma lá, calma lá Essa sou eu No dia seguinte Olha meus dentes encolheram Tá igualzinho naquela época que eu fui colocar Leite de conta Na boca Nossa, não vejo diferença Tchau Tchau